Se você não tiver uma entrada na cidade digna de receber alguém que tenha vontade depois de retornar na cidade, o que nós estamos fazendo hoje é convidando os turistas para a cidade de Cabo Frio, e eles simplesmente vêm aqui e não têm vontade de retornar. É necessário que haja mais do que isso. Na questão de desenvolvimento, e ainda falando da questão turística, e eu puxo um pouquinho da questão turística para o esporte, precisamos aproveitar justamente o meio ambiente que nós temos. Temos um espelho d'água tremendo aqui no canal do Itajuru, então por que não aproveitar com as nossas campeãs de canoa baiana na cidade e fazer uma competição de canoa baiana? Se nós temos o vento nesse período agora de baixa temporada que é tremendo, por que não aproveitar as oportunidades de tantas pessoas que vêm com cais de santo para a cidade de Cabo Frio? Por que não criar uma competição que dê visibilidade e outra? Acabei de falar agora sobre o Tubarões Bike Fest, que foi mais ou menos divulgado, todo mundo ficou sabendo, houve um grande apelo na rede social, mas nós tivemos um evento sensacional na cidade de Cabo Frio, há muito tempo não tínhamos, que era o vôleibol, e para a nossa tristeza, foi justamente no final de semana que choveu bastante na cidade. Ainda fomos acometidos ainda de um período de chuva, de frio, na cidade de Cabo Frio. Isso realmente nos abala e nos traz de novo a lembrança de que a gente não pode simplesmente contar com o meio ambiente na cidade, é necessário que haja mais. Cabo Frio, que anteriormente foi chamada de capital da região dos lagos, tem ficado estagnada. Esse cenário de dependência simplesmente de prefeitura, porque quando a prefeitura atrasa o pagamento de salário, todos nós sofremos. Eu não sou empresário, mas eu também estou na ponta dessa lança. Porque quando o empresário simplesmente não tem o faturamento na sua empresa, quando o cliente não entra na sua empresa, mesmo que seja uma questão de investimento e propaganda em alguns blogs, nas rádios, nas televisões, ele simplesmente corta esse investimento. E aí também nos afeta. É muito importante que essa reunião de hoje simplesmente não fique apenas no papel. Que essa reunião de hoje, e eu fico muito feliz quando vejo o grande número de empresários interessados na mudança na cidade de Cabo Frio, seja colocada para a frente. Que ações que são discutidas aqui hoje, elas sejam colocadas de maneira que nós possamos avançar na cidade de Cabo Friense. não ficar olhando, lamentando e apontando erros, mas sim mostrando soluções. Como nós sugerimos aqui agora, que eventos esportivos sejam aproveitados, eventos turísticos. O Paulo Cotias, uma pessoa muito capacitada e inteligente para isso, antes de ser o secretário de turismo, já fazia esse turismo histórico na cidade de Cabo Frio. Nós temos um monumento histórico, o sexto monumento histórico mais fotografado no estado do Rio de Janeiro, o Forte São Mateus. Vocês já foram no canto do Forte São Mateus? Todo turista que vem na cidade de Cabo Frio tem a obrigação de visitar o Forte São Mateus. Vocês já foram no canto do Forte? Vocês iriam, se vocês fossem turistas? É necessário que haja um entendimento entre instituições. E quando eu falo instituições, seja o poder público, o INEA, o IFAM, sejam quais for, para que a cidade possa sair do lugar. E eu peço a vocês que estão presentes e que tenham esse poder no papel, que tenham esse poder na caneta, que possam verdadeiramente colocar essas ideias em práticas e esquecer os seus erros, esquecer a individualidade e avançar na cidade como um todo. Essa cidade tem que deixar de ser boa apenas para não ser toda a cidade. É necessário que Cabo Frio seja boa para todos, todos os setores. Muito obrigado. Obrigada, Jovem. Essa fala de um representante da imprensa, que eu julgo muito importante, o considero que é em grande admiração, e assim está representada aqui a fala da imprensa, e também de blogueiro, porque o menino está mandando ver aí no Facebook também. Representando aqui o ramo imobiliário, agradecer ao Juliano Romã, que está ali presente, que também é um parceiro, e eu fico feliz de ver, né, o ramo imobiliário aqui na minha pessoa, na pessoa dele representada, porque é um ramo que tem sofrido bastante no momento atual. Gente, eu vou...